Agora, assiste lá e depois você volta aqui pra assistir esse vídeo, beleza? Lembrando que eu tô soltando então a quinta Pokémon, às quintas-feiras, às 4 horas da tarde. Foi esse horário que saiu ontem. Se você não assistiu, manda ver, assiste que eu tenho certeza que você vai se divertir, tá? A gente, eu comecei a abrir o Booster Box da nova coleção, que é o Golpe de Fusão. Bom, falando isso ainda, eu quero mostrar pra vocês um desenho aqui que me mandaram, que é do nosso brother, o Alan Canotillo. Ele mandou no Twitter, então, gente, manda no Twitter. É só pesquisar pro Montalvão. Ah, Montalvão, eu não tenho Twitter. Faz a conta, é de graça, de boa. E faz um desenho e me manda. Pode ser palitinho, pode ser um desenho sem colorir e tal. E pode ser um desenho épico como esse aqui, que ele fez toda a escalação da grade evolutiva do nosso Simba. E ele escreveu, mais uma vez aqui com um novo desenho. Já participei do seu canal no Poker Heroes, no episódio 49. O Montalvão acabou de ganhar a competição dos Pokémons mais fofos e essa foi a foto tirada, espero que goste. Que da hora, velho. E ele mandou muito bem. Cara, obrigado pelo mais um desenho que você me manda aqui, né? Poker Heroes, pô, série muito legal, velho, que a gente fez lá. Então tá o Simbao na última evolução, eu segurando ali a Pokébola cheia de corações, os outros grados evolutivas e eu segurando, realmente, uma premiação, né? Aquele negócio que você põe no peito ali, que não é medalha, mas é um broche de campeão, acredito, né? Pô, brigadão, viu, Alan? Tá sensacional o seu desenho, meu querido. Valeu de verdade. Bom, então é isso, morcegada. Vamos continuar, então, aqui a nossa jornadinha. E nesse episódio vamos enfrentar, então, o líder de ginásio, que na verdade é de água, né? Esqueci qual que é o nome dele, velho. Ou dela. Esqueci completamente. Mas vamos descobrir. Eu comecei a andar já loucamente aí e vamos lá. Bom, lembrando que nossas grandes estrelas pra esse ginásio é o Simba. Então o desenho caiu muito bem aqui, né, Alan? Valeu demais. Mas... Eita, pega. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, bom. Beleza. Zeus, Zeus. Você tá daquele jeito, hein? Daquele jeito. Nossa, o moleque ficou pistola, velho. Tá, deixa eu ver aqui, então. Vamos colocar o Simba tá no level 34 e o Montanha também no level 34. Eu acho que eu vou manter o Simba na frente e o Montanha a gente vai deixar aqui. Vamos embora. Talvez a gente nem... O que é isso? Talvez a gente nem precise. Olha que legal. É... Curar os pokémons, hein? Vamos ver pra onde a gente mais passa aqui. Vamos ter como passar aqui. Ô, louco. Tá. Vamos batalhar com esse... Caraca, tá cheio de treinador o pokémon nesse ginásio. Aí sim, maneiro. Ah, mas cada um com um pokémon só? Barbald. É, é isso que eu tô falando. A gente já tá o quê? No quarto ginásio, mano. Os treinadores estão com o pokémon básico já ainda, velho. Meu Deus! Bota aí um Starmie. Ah, ele é ground, esse... Blazarento. Esqueci disso. Meu, eu esqueci completamente disso. Vamos lá, Montanha. Manda um X4 aí, velho. Meu Deus, velho. Um girinho desse é ground também. Como é que eu ia lembrar disso? Impossível. Boa, valeu. Olha, tirou até bastante, até. Olha o louco. Reson Leif aí, mano. Ó, tô pensando aqui. Na real, eu acho que contra o líder de ginásio, Montanha tem que começar. Por quê? Porque aí já manda o lead seed. E aí isso vai ficar no campo de batalha. Até o final. Né? Eu acho que é a melhor estratégia. Mas, por enquanto, vamos manter o Simba na frente pra ser mais rápido. Entendeu? Eu acho que vai ser uma boa mesmo. Esse ataque é muito roubadinho, né? Tá. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Só queria dizer isso. Ah, tem outro cara aqui. Boa. Vamos andando tudo. Anda tudo. Não sei se tá certo, mas estamos batalhando. Olha lá, marinheiro. Opa, é o Kiko. Esse cara é o Kiko. O Kiko gordinho. O Kiko, depois da pandemia. Comeu muito, saiu pouco. Vamos lá. Aí é uma escolha perfeita agora pro Simba, né? O que eu fiz de errado ali agora, agora eu vou fazer certo. Toma um X4 aí. Vambora. Olha, e eu não faço ideia dos pokémons que o líder vai usar. Pelo que eu vi, é um líder mesmo. É homem. Se for aquele cara brutão que a gente viu agora há pouco. Vamos lá. Bite, Pixilinga. Pô, aí é o orgulho do pai. É, se a Tony cheia com 30 de power, não dá, né, meu amigo? Não dá. Não dá. Deixa o Super Sonic ainda pra... Pra umas zoeiras. Pra umas zoeiras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, que pokémon ele escolheu? É o mesmo. Tranquilo. 24, velho. Escaleta devia estar no mínimo 28. Beleza. Foi. Foi de base. Foi pro lobby. Sim, bom subir. Cara, o bom que o Simba e o Montanha estão juntinhos, né? Um pouco... Pouca coisa de XP atrás do outro. Vamos lá. Vamos pisar aqui. O que que acontece? Eita. Peraí, mas eu voltei pra cá, então eu devo... Aí, boa. Eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho. E, morcegada, sobre a quinta pokémon, não vai ser só um box de cartinha, não, tá? A galera tava pedindo pra eu fazer ali também um box no online. Vou fazer. Conversei com a Epic Game. Eles vão me passar alguns... Algumas... Decklist. E eu quero voltar a jogar. E aí, vai ser legal. Vou fazer uns vídeos de batalhinha com vocês. Pra vocês. E, quem sabe, a gente não mata aquela saudade de fazer live batalhando com vocês no Pokémon PCG. Maneiro. Maneiro. Vamos lá. Beleza. Zezinho pegando carona. Não pode ficar braba, hein, mina? Ah, tadinha. Ficou triste. Não, pode ficar brava. Não quero você. Prefiro uma pessoa brava do que triste. Vamos lá. O outro brother. Vamos na batalha. Opa, três. Aí sim. Cara, quero um desafio de ter cento. Ah, Goldin não. Manda um Sikkim. Espero que pelo menos uma dessas aí, dessas pokebolas, seja a evolução do Goldin. Goldin, Goldin, Goldin. Bom, Goldin. Tam, Pan, Tam, Tam, Tam. Tam, 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 Tam. Boa, Goldin. Faleceu. 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 Vamos lá. Barbolt? Barbolt é aquela lombriga? Deve ser, né? Não recordei de memória, mas... Na dúvida, entra montanha. Ele vai pegar pra ti de qualquer jeito? Vamos ver. Mas eu acho que é mesmo. É sim? Que bom. Vamos embora. Resolive. Pô, velho. Mandou uma evoluçãozinha, irmão. Daí. Olha, o montanha curou. Tudo que ele perdeu naquela porrada que ele tomou. Ele já se curou. Gairaldus! Pô, aí sim, irmão. Simbão, aí é contigo. O Gairaldus é voador e aquático, né? Então, X4 nele. Ele é voador, não é? Eu acho que é. Tem uma certa lembrança que ele é. Baixou o nosso ataque físico. Isso não é bom. Mas eu acho que vai rolar. Vai lá, Simbão! Foi! Foi! Bom, pelo menos realmente foi um Pokémon pelo menos evoluído. Isso me deixa feliz. Valeu! Porque é assim que é bom, né? A gente testa os nossos Pokémon. Se realmente eles estão fortes. Agora ficar batalhando contra um Pokémon fraco não dá. Tá, ele não passa. Então vamos descer aqui. É, vai ter que pisar aqui, né? Ué! Tô perdido. É. Opa! Opa! Eu acho que é aqui mesmo. Hihi! Ah, eu acho que o azul então vai levantar tudo. A gente vai batalhar com aquele piscador ali. E vai poder batalhar contra o líder. Top. O Shailous, ele é ground? Ou só depois que ele evolui? Não lembro. Eu acho que é só depois que ele evolui. É. Maravilha! Vambora. Valeu, valeu. Obrigado. Tamo junto. Agora você imagina ter que voltar tudo pra curar o Pokémon no centro do Pokémon. Aí não dá, né? Não vai rolar. Deixa eu ver quantos PP. Eu tenho 12 PP aqui. Pô, vamos fazer uma variação aqui interessante, né? Vamos lá. Então tem 12 PP ali. Talvez eu não tenha o Ether. Eu não lembro se eu tenho o Ether. E poção eu sei o que eu tenho, mas o Ether eu não lembro. Então, vamos segurar a onda. Colocar a montanha. Estou torcendo pra ele não colocar outro passarinho. Mas mesmo se colocar, eu acho que GG. Shailous! Pode ser. Ah, nossa! Ele troca e eu posso trocar de novo. Que roubado! Aí sim. Vambora. Olha lá. Raisonleaf. Se lascou, hein, meu amigo? X lascou, x lascou. O Shailous x lascou. Entendeu? Que é uma piada. Valeu, marinheiro! Fica pra próxima, hein? Fica pra próxima. Tá, então é isso. Então é que... Pelo que eu acho, é isso mesmo. A gente vai pisar aqui. Vai subir tudo. Garoto! Vamos aqui. Batalha contra esse brother. Ué, já batalhamos? Ah, acho que já batalhamos. Então é isso. Chega a hora do... Nossa, o líder do ginásio é o quê? É o cara do Tekken? Como é que ele chama lá? O vilão do Tekken com WWE. Que doidão. Vamos ver. Que da hora, velho. Ah, é o Crash Wake. O nome dele é esse mesmo. Bom. Bom, enfim. Vamos lá. Porra daria meu Pokémon. Não é muito mais forte. Não é mais água. Eu vou te chutar. Você vai sair voando. E aqui é o negócio todo de sempre. Toda aquela treta, né? Toda aquela treta que acontece. Deixa eu... Foi meu... Meu WhatsApp aqui. Vamos lá. Vamos lá, barrigudão. Olha essas tetas aí, velho. Nossa, já começa com o Gyarados, mano. Ah, eu esqueci de trocar o Pokémon. Esqueci. Mas... Eu acho que não vai ter problema. Porque eu acho que esse Gyarados vai ser Caveira. E a gente pode usar o Bolt Switch. E eu acho que ele é Caveira. Nossa, level 27, meu. Não é possível. Vamos lá. Não, mas é assim. Ele deve ter um Pokémon muito forte aí. Porque ele começou com o Gyarados, mano. Vamos ver. Vamos colocar o Montanha já. Só que ele vai... Vai usar Quar. Quagsire. Quagsire é Ground, né? Quagsire acho que é. Eu acho que é. Vai tomar um X4 aqui, mas... Pai, eu vou só de brincadeira, viu? O Lead Seed. Só pra falar que eu tenho. Só pra sustentar ataques. Eu tô curioso. Valeu, falou. Mas diminuiu minha velocidade, né? Sem vergonha. Mas tudo bem. Pega de volta, Thor. Terra. Pega de volta. Boa. Agora... Razor Leaf. Torna a montanha. É, desviou. Gente, deixa o like aí pro Montanha acertar agora, hein? Vamos lá. Boa. Eu tô com dó desse cara, velho. Vai, de novo. Boa. Resalei, foi lá. Nem precisava. Falei que era só pra tentar. Vamos ver qual o próximo Pokémon que ele tem, meu. Por favor, né? O Pokémon level 38, no mínimo. Ah, é a evolução do Melo. Eu vou bater. Porque a gente vai ter resistência, além de pegar a fraqueza dele. O Simba já tomaria um dano mais forte. Level 30. Tá bom pra fazer o quê? Vai lá. Ai! Tem Ice Fang! Pegou a fraqueza do Montanha. Mas tá bom. Foi bom. Mano, o cara não conseguiu utilizar nem o quê? Hiperpoção, velho. Como é que faz? Como é que faz a vida? Simbão. Level 36. Zeus 32. Volcano 27. Que level que eu evolui pra Magmar? Cara, esse foi o genalto mais fácil. O outro eu ainda tomei uma certa porrada, né? De ainda... De ainda... Ai, vou ter que trocar o Pokémon. Vê se não rolou. Mas obrigado. Quarta Insígnia. Fanpage. Valeu, Wake. Brigadão, mano. Brigadão. Dá. O que que... Mandou uns stickers. E agora? Qual que é o... O Hide and Move que eu posso utilizar? Pegar um TM450. É o Brine. Ele é um Ice, né? Um ataque Ice, eu acho. Pô, podia dar um Ice Fang pra nós. Tá, e aí? Como é que eu vou embora? Acho que é aqui, né? Eu acho que é. Vai embora direto. Boa. Valeu, falou. Tô todo molhado aqui, mano. Se eu gripar, é culpa de vocês, viu? Vou mandar a conta. Depois. Tá. E aqui? Gente, como é que eu vou embora? É aqui, meu. Aqui. Aê, valeu, falou. Nossa, galera, eu tô bem chateado. Eu queria ter que ter tido uma batalha interessante, mas não foi. E como é que faz? Ó, me resta pedir pra vocês. Qual que é o próximo ginásio? Qual é a tipagem? Porque eu já vou preparar os próximos pokémons. Até lá, acho que nosso... O Vulcanon, ele vai estar... Ele já vai virar um Magmar. E, assim, gente, olha quantas horas agora. Agora são exatamente quase 11 horas da noite. Então, por isso, esse episódio vai ficar curto, tá? Porque, realmente, eu tô bem cansado. E eu passei o dia inteiro trabalhando com um monte de coisa e tal. Ajustando, né? Início de mês, a minha correria e tal. Mas o episódio de amanhã vai ser um pouco maior, tá? Prometo pra vocês. E vamos seguindo pro próximo ginásio. Gente, brigadão pelo apoio. Estamos juntos. Não esquece, então. Quinta Pokémon. Se você não assistiu, vai aparecer também aí a tela final agora. Assiste lá. E espero que vocês gostem, tá bom? Sorria mais. Pratica o amor. Dois seus sonhos. E até daqui a pouco mais no canal. É nóis. E fui. Mandei desenhos no Twitter. Valeu.